O que é isso, hein? Olha só, minha bem-tratada no Debrece. Pelo amor de Deus, nem em casa eu sou assim. O que é isso? Desculpa aí, só um pedacinho, então. Pode me cortar aqui. Aí, ó, Neto responde. Neto, você já puxou o cabelo do Veloso? Não, né, gente? Não é cabelo, pô. Como é que eu vou puxar o cabelo de uma pessoa que não tem cabelo? O cabelo dele é cabelo de saco. E falaram nos corredores da Band aí. Não, porque quem não sabe... Que eu tô mais cabelo com o Veloso. Aqui, ó. Não dá, não, ó. Veloso. Não, 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 não dá, não. Veloso. Dois franqueiro. Você acha que o Andréas Pereira vai ser marcado? Não deveria. Mas já tá sendo marcado por jornalistas que são flamenguistas. Menino, errou? Errou, mas... Desculpa. Você contrataria o Bel Fenheiro pra ser o Itaí da Seleção Brasileira? Não. Jorge Jesus tá na frente dele. O Cuca tá na frente dele. Mas no Palmeiras era o melhor treinador da história. Cabe nesse instante o campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Se os donos da bola para... Se os donos da bola para... O que a gente vai fazer? Bate uma punheta. O que vai acontecer agora, Veloso? Agora nós estamos indo pra comprar uma terra aqui pra botar soja. Vou botar pra vocês. Você vai também? Vamos botar soja. Vamos embora. Aqui, ó. A soja nós estamos comprando. Os donos da bola. Dá uma moeda só. Acabou do tema de donos da bola. Agropecuária. Agropecuária agora. Agropecuária, os reforços seriam maravilhosos para o Corinthians. O Corinthians precisa de um zagueiro, de um volante de qualidade. O Pedro, centroavante, que sai do lateral esquerdo, pra brigar por título. Está na casa da dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. A dona Florinda vai me dar mil cruzeiros. De gojeta colheira da gojeta. Vou ganhar a dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. E o Palmeiras de hoje é melhor que de 99? Não, né, Gascão? O Palmeiras de 99 era... Pô, tá louco. Pela ajuda ali, ó. Que isso, hein? Olha só. Está bem tratado no Debreze. Pelo amor de Deus, nem em casa sozinho. O Everton já passou o Marcos? Não. Mas de título já, né? Porque é bicampeão da Libertadores, né? Mas nunca vai ser o Marcos. Por tudo que ele construiu, não foi uma Libertadores só com o Marcos ganhou usando a 12. Foi uma vida inteira dedicada ao clube. Neto, os times do Nordeste nunca mais serão campeões nacional? Nunca mais. Time pequeno também não vai ser. Mas não vai dar! Veiga tem espaço na seleção? Tem. Tem espaço na seleção, sem dúvida nenhuma. Que isso. Desculpa aí. Só um pedacinho, então. Pode encurtar. Pai Sandu ou Remo, quem é o maior do Norte? Os dois são grandes. Por sinal, o Remo caiu para a Série C, cara. Eu acho que o Pai Sandu... Obrigado. Obrigado. Eu acho que o... Tá bom. Acho que o Pai Sandu está na Série B também. Errou! Eu aceitaria treinar a seleção brasileira? Não, eu não me envolvo com gente de que... Desculpa. A CPF é uma vergonha. Uma vergonha o que vocês fazem para o futebol brasileiro. Fechando, Neto responde. Obrigado a vocês todos. Fica com Deus aí.